Fala galera, eu sou o Júlio Baiano, tô aqui pra trazer um vídeo novo pra vocês, mano, vocês não tem noção do mouse que eu dou pra vocês aqui com custo, benefício incrível, por ele ser o que ele é, tá bom, quando que ele entrega, cara, vocês não tem noção do quão leve é este mouse. Nós estamos falando do mouse da OXGAME, o DIO, como vocês preferirem chamar, ele é o modelo MS322, tá bom, vou ler algumas informações aqui pra vocês, pra que vocês fiquem sabendo tudo o que ele tem, tá, ele tem um sensor PixArt de 3212, um sensor muito bom, resoluções selecionáveis de DPI, que vai de 800 até 7200 DPI, 7 botões, 6 botões com função macro, tem LED RGB de 16,8 milhões de cores, é muito RGB, meu filho, é muito RGB, e esse RGB, ele é controlado por soft, então você pode ficar tranquilo que você pode controlar, quando você muda o DPI, você pode alternar a cor, você pode botar como você quiser, pra deixar bem bonitinho, e o estilo, pulsante, lighting, do jeito que você preferir. Ele tem um cabo trançado também de 1,8 metros, então um cabo não é o problema para este mouse, além de ser trançado e muito reforçado, ele tem um diferencial nesse cabo que eu achei incrível, o trançado dele é totalmente diferente, e muito mais resistente que os outros. Eu vou falar pra vocês o seguinte, o mouse Dio é pra aquelas pessoas que gostam de jogar FPS, tá bom, e pessoas que gostam do mouse do modelo, é, o Final Mouse, e o Model Zero, é o Model O, não sei como a galera chama, mas ele é uma alternativa muito boa, que o X-Game trouxe pra vocês, com um custo-benefício incrível, então ele pesa exatamente, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, exatamente 72 gramas. Esse mouse é ultra, ultra leve, então se você tá procurando o mouse leve, o mouse pra que você possa jogar seu FPS tranquilo, esse daqui é o mouse que eu indico pra vocês. Eu estou usando ele há mais ou menos um mês, e não o substituir por nenhum outro, porque ele está subindo todas as minhas necessidades, e pelo fato de ser muito leve, está me ajudando bastante. Esse mouse contém botões laterais, né, que você pode configurar as funções macro dentro do software deles, tem a logo da UX dentro dele, retro iluminado, que é uma coisa incrível, que você pode também alternar a cor, pra cor que você quiser, é muito bonito. E todos esses furios que você vê aqui, pelo mouse, ele é pra deixar o mouse um pouco mais leve, diminuindo assim o peso, a quantidade de plástico que é usado, que é utilizado nesse mouse. Queria lembrar uma coisa pra vocês também, galera, que todos os produtos da UX, se você utilizar o meu cupom, você vai ter 10% de desconto direto no site deles. E outra, todos os produtos da UX tem 2 anos de garantia, é isso, lenda, 2 anos de garantia, muito incrível. Fala tu aí, quem que não quer 2 anos de garantia pra poder utilizar o seu mouse tranquilo, aí só não pode dar aquele maroto e sair quebrando o mouse, quebrando tudo, viu? Então galera, esse foi um review básico pra vocês aqui do mouse Dion, falando um pouco sobre ele, né, coisas que tem aqui na caixa, mas que eu quis trazer mostrando pra vocês, pra que vocês fiquem por dentro de tudo. É muito bonito esse mouse, é muito leve, eu estou amando, estou apaixonado por ele. Fui, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, tá bom? O link do site da UX vai estar aqui embaixo na descrição, se você quiser adquirir isso, pode adquirir direto no site deles, eu estou entregando pra todo o Brasil normalmente, tá bom? E lembrando que o meu cupom você tem 10% de desconto, é isso aí, o cupom JR Baiano, você vai lá, vai ter 10% de desconto. Tamo junto, um abraço, um beijo. Tchau, tchau.